Vamos lá, tem o fio certo de puxar Eita! Deve ser de trás, não? Aqui ó, não deu, mas aqui ó, tem um fio que você puxa que ele solta inteirinho É, esse aí começou a dar certo, depois... Começou a dar foder, ó, tá bom do jeito buruto mesmo Estava todo cercatório Não é? Começou a sair gostoso, não é assim? É, gostoso Quer que a Manuela salga? Vem cá, Manu! Então vamos lá, marque um segundo aí, quanto tempo vai levar para cima da Fasquela? Ai, tá. Já tem a cama ali. Já temos a brasa. Já temos. Olha lá. Já temos a brasa. Prático, né? Muito. Pãozinho de alho. Coração. Manoela, aqui ó, serve para todo mundo. Obrigado. Olha quem está aqui com a gente. Manu, Antônio, olha aqui o sorrisinho dele. Olha o sorriso do Manoela, ó. Mostra o sorriso. Banguela, ela está sem dente. Fala com o pessoal. Manoela, mostra aqui, você é sem dente. É. Antônio, levado, dançando. Deixa eu ver, dance aí. Fala com o pessoal. Mostra o seu dente, mano. É a hora da banguela. Obrigado, vem cá. Que o tratamento é vivo. Eu tenho minha garçonete própria. A cara é grande. A cara deixava um pouco de pelo. A orelhinha, né? É que é uma roda. É linda, é linda. É linda. Você quer entrar comigo, Antônio? Ah, que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Uh, gelada. Vem. Vem comigo, vem comigo. Só o inferno, espera aí. Anda. Vem comigo. Pode fazer a hora que chama. Eu vou ter que dar um puxão no seu aí. Se eu fizer isso, eu saio. Não entre mais. Espera o meu tempo. Tô indo. Não tem meu tempo. Eu mandei entrar, tem que pular de qualquer jeito, sim. Ótimo. O esquema aqui é bruto. Não toma banho e a pessoa vem na piscina e começa a se lavar, velho. Olha aí. Faz um bife a mais. Olha o meu contra filé aqui, Gabriela. Faz um bife a mais pra gente. Olha. Esse é o meu contra filé. Eu acho que ele vai ter fome. Vai, vai, vai. Não, agora esse é a farol. Chegou a farol. Agora tá com fome. Olha o contra... A latulha, ó. Olha esse contra filé. Olha esse contra filé. Hã? Vamos ver como é que tá. O sabor dele. Olha, né? E aí acendendo aqui. Porque hoje eu tenho uma lâmpada que lá do meu quarto eu acendo assim. Que não, Jair. Que eu tenho lá no meu quarto. Eu acendo ali na parede assim. Dá pra dar uma iluminada. Eu ver uma iluminada aqui. Assim, na noite. Eu acendo da pessoa. Hummm. Que bom que eu. 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 Eu tava tentando lá. Eu tava tentando sair. Então sair. Mas o cachorro, ele tem que ter um acento. Ele tem que bater a partir de naquele momento.